Música Espera, a gente não tá em Novembro? Oh, 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 oh José, olha aquela montanha ali O, o que que é aquilo? Eu não sei Estão acontecendo algumas coisas estranhas Nessa cidade Você tá falando do mês assustador? É mesmo, é o mês assustador José é o carro, José! Puga, puga! Santo Cristo, o que é isso? Que merda vocês são? Venham aqui, fiéis. Parado aí mesmo, a gente atira! A gente vai pegar tudo e todos. E todos nos darão mais do que já temos. Palhaço, palhaço! Não! Vai se embora daqui, José! Ele tá se mexendo! Ele ainda tá mexendo! Como é que a gente tá indo? Esse copo aí tá sujo. Você vai ficar doente. Eu não tenho nem tempo pra ficar doente. Já sabe quem é o dono da casa? Ah, não. Mas essa casa é muito velha. Então esse é o nosso próximo objetivo. Ah, o que foi? Eu sinto que tem alguém nos espionando. Você já tá ficando doente. Ou talvez só um pouquinho estressado. Ah, e que tal a gente pegar umas rosquinhas? Tudo bem, mas... Apenas fique atento. É, é. Pode deixar. O que foi? Eu tô ficando doente. É, talvez você saiba de algo. Foram eles que o libertaram. Eles trabalham juntos. Ah, é sério isso, José? Foi só uma brincadeirinha. Pelo amor de Cristo, José, mas que merda é essa? Você não pode brincar com gente morta. Foi só uma brincadeirinha, João. Você sabe o que aconteceu, sabe? Eu tô brincando. Pensei que seria engraçado. Você sabe o quanto de papelada a gente vai ter que vencer pra cada tiro que a gente deu? Opa, você aí, quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu? Onde você pode doar 2 a 50 reais. Isso ajuda demais. Valeu!